A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus, só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos. Só Jesus, só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são confirmadas. Só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL